Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Padia Game e sejam bem vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui no canal E pro vídeo de hoje galera, eu decidi trazer um minigame que eu já havia trago pro canal que se chama Hide and Seeker No vídeo anterior vocês me chamaram de noob e disseram, Padia, você não sabe jogar Hide and Seeker E dessa vez eu decidi trazer novamente aqui pra mostrar pra vocês que agora a Padia sabe jogar Então vamos lá, eu vou escolher uma partida e já volto com vocês Beleza galera, vai começar aqui o Hide and Seeker e eu sou um vaso galera, eu sou um vaso Bom, vamos lá, vamos sair daqui, só que essa câmera tá ruim de ver, vamos ter que dar cem né, porque esse vaso tá de desubir Agora, agora onde eu vou me esconder? Onde o vaso se esconderia? Bom, seria bem óbvio aqui né galera, seria muito óbvio E se minha voz estiver um pouco estranha galera, aqui eu estou gripada e com muita dor de garganta Então, vai tá bem estranha aí pra vocês, vamos lá Eu não sei se aqui é o bom lugar Aff, esse trem vai ficar na minha cabeça? Quanto mais chato, mais irritante Os Seekers já foram soltos? Eu acho que sim, o Seeker né, que é só um Como é que eu vou olhar ali galera, com esse vaso? Ah, ele saiu da minha cabeça, pronto Eu tô fixa? Eu tô fixa, será? Aqui tô fixa galera, e agora o que eu vou fazer na minha vida de vaso? Aqui fixou, boa Fixou, estou quietinha, ninguém vai me ver Será que se eu mexer a câmera vai dar problema? Não, não vai dar problema De boa galera, fixamos aqui um ponto bem bacana O estranho é que somos um vaso sem flor Então, vai ser bem fácil de encontrar a gente Porém, eu acho que não né, aqui é um lugar cheio de vasos Só se o cara sai quebrando todos os vasos pra encontrar a gente né Opa, já ganhamos a espada aqui Vem agora, vem monstro que eu vou te matar agora Pode vir, pode vir Nossa, esse cara é muito ruim, ele não achou ninguém até agora Ou ele não tá procurando Ou ele não achou Achou, achou, agora ele achou Olha só, espertinho ele Bom, aqui tem pelo menos um monte de gente Tem Olha, um vaso já vazou O vaso vazou, bacana Eu acho que apareceu alguém aqui Ou ele só se entediou né galera Apareceu Ai meu Deus, ai meu Deus Vai embora, vai embora Vai embora Sai, sai Não, 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 não Ele vai me matar galera, eu tô sentindo Oh God Vai embora Não, 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 não Vai embora Vai embora Sober, sobre Eita, sou do meu difícil de falar Vai embora cara Vaza, vaza, vaza Não, ele vai bater em mim Ele vai acabar vindo me bater, sério Ai caraca Não, chegou mais um Eu acho que esse não é um bom lugar galera É muito óbvio Se bem que eles desistiram né Ah não, please Vai embora Sai daqui cara É, eles saíram Desistiram né Deve ter aparecido alguém ali Bom Estamos tranquilos já Que eles não encontraram né Estão fixos É, vai embora Sai daqui Vou procurar em outro lugar Ai chega mais um Agora são três Ai meu Deus Três agora galera Sai, 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 sai Sai, zebós Zebós não sei o que Tem sete Seekers e onze Hiders E dois minutos Pra terminar a partida Pode um treino desse Quando tiver faltando alguns segundos Pra acabar Eu vou tentar correr Se eu não morrer antes né Se eu não morrer antes Eu vou e tento correr Caraca, sai Sai, spaz Não Eu vou morrer Jesus Eu vou morrer Não Eu vou morrer Ai, saíram Caraca galera Esse lugar aqui é muito bom Velho Olha só Que coisa Que coisa Mataram ali Que ele disse Não Sai daqui Marien Marien Sai daqui Garota Eu estou Ó Tô preparada pra correr Não Não Sai Ah não O vaso fica na minha cara Ah que ruim galera Não dá nem pra fugir assim Com esse vaso na cara Bom, agora são os Seekers né Ah, como é que eu fujo Com aquele vaso lá na minha câmera Sacanagem Viu Sacanagem Muita sacanagem Envolvida Please white Anda, libera logo Que eu quero procurar Eu fiquei tipo Muito chateada Agora eu quero procurar Não quero nem saber né Porque fala sério O negócio ali foi feio Foi feio Cara Seu, seu, seu Ah, que raiva Aqui não tem ninguém Não, não, não Acho que tem Alguém aqui Bem provável Que não né Mas se tiver Após eu vou matar Se tiver Ai caraca Ok, não faz barulho Pronto, pronto, pronto Tô dando descanso Pronto Vamos ver por aqui né Galera Que pode ter alguém escondido Por aqui Porque as coisas sempre Os lugares mais impróprios São aqueles que Mais tem pessoas escondidas É, eu acho que faz sentido O que eu disse Ahm Ok Eu como caçadora Sou ótima Para se esconder Entendeu Nossa Nada a ver O que eu disse agora Desculpa galera Eu estou doente E aí cara E aí Ahm Parece que Não tem ninguém Aqui Cara Será 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 Vamos observar Todos os pontos Não tem como subir Ali né Eu acho que não Bom Vamos ver aqui Ahm Acho que não Não tem ninguém aqui não Seria um bom lugar Opa Acabou 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 galera Perdemos Não Vamos para mais uma partida Então fiquem aí Beleza galera Somos uma bigoda Pelo que eu estou vendo E eu não gosto Essa bigoda É minha cara Cara Isso atrapalha totalmente A minha visão Ah Que absurdo Cara Eu não gosto dessas coisas Eu tenho que ficar Olha Olha onde eu subi Cara Olha só Eu acho Que vou ficar aqui galera O que vocês acham É muito óbvio né Vamos ver Se for bom ou não A gente corre Eu vou ficar no F5 né Porque não vai ter jeito Eu vou ter que correr De qualquer jeito né Porque essa bigoda Fica na minha cara Vou ficar parado Para fixar né Porque vocês disseram Fica parado Para fixar Não mexe a câmera Não faz nada Ok Opa Aqui não dá para fixar Galera Então vou ter que Ficar aqui Ah Não dá para fixar Porque a gente está Em cima de uma De um tapete Não dá Olha lá Ah agora eu estou sólido Olha lá viu E vale de sólido Não interessa Ah meu Deus Que coisa Agora vou ter que ir Para outro lugar galera Não dá para ficar ali Oxi Não tem problema Vamos encontrar o lugar perfeito O lugar perfeito Para se esconder Entendeu Se você encontrar o lugar perfeito Você está bem Vamos ficar aqui Bigorna Fixa Fixa Vamos lá Aqui dá para fixar Não é possível né Galera Não é possível Boa Fixou Eu já posso sair aqui Já posso olhar Porque agora nós estamos Aqui no lugar bem escondido Ou não né Ou muito óbvio Também pode ser Que esse lugar Seja bastante óbvio Olha ali um feno E faleceu Sai daqui Feno 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 É feno Feno É Sei lá Não sei nem falar Eu estou totalmente estupido E minha voz Deve estar mega estranha Para vocês Desculpa galera Eu fiquei muito doente Nesses dias Eu sou acostumada Trabalhar E quando eu trabalho Eu fiz muito esforço Espero que vocês entendam né Galera Vamos lá Está tranquilo aqui né Galera Está tranquilo Ganhamos a nossa espadinha De madeira Encantada Bom Eu acredito Que esse lugar Seja muito bom Porém os Seekers Eles estão caçando bastante São bem Como eu posso dizer Caçadores E já tem 19 Raiders 18 agora Porque o Colbert 30 61 Morreu O Craze Mining Também morreu É todo mundo morrendo Nessa vida De De Dividos Nossa O que eu estou falando Né galera Nossa senhora Bom Vamos esperar aqui né Porque Estamos indo muito bem Ai caraca Eu bexi Ai caraca Eu bexi Fica Fica Fixa 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 Aê Fica quieto Mas eu fico agoniado Porque ninguém me acha aqui Entendeu Ninguém me acha aqui Opa Mais um morreu ali Tem ainda 2 minutos 2h50 Por aí Ainda falta muito tempo A gente pode morrer Durante esse tempo Né Porque vocês viram lá Que como vaso escondido Eu não sou muito boa Quem sabe de bigorna Eu seja Eu acho que bigorna É mais fácil To esconder Do que vaso Porque Vaso Você tem que se esconder Dentro de casa Em cima de coisa Eu acho muito óbvio Eu sempre bato Em todos os vasos Quando eu vou procurar Bom galera Ai caraca Tem U ali Ai caraca Ele tá pulando ali Não vem pra cá Xô 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 Ai caraca É óbvio Que eles vão passar aqui Galera Eu passaria Eu exploraria Todo o mapa Se eu tivesse tempo Né Galera 1 minuto E 27 Pra acabar a partida E estamos indo muito bem Cara Tem 13 raiders Eu acho que Esse raider Siga aqui Do Do Hev Eu não sei o nome Desse servidor Acho que é Hev mesmo Ele é muito difícil De encontrar Sabe Porque o mapa É gigantesco Todos os mapas São muito grandes E eles botam Somente um Siga Pra procurar Bastante Gente Se eu não me engano É 20 Não sei Quanto são 22 21 21 Pessoas Contra uma Então É muito difícil Cara Tem os mapas Que são bem fáceis De encontrar Mas tem os Que são gigantescos Você vê que até agora Não passou ninguém Aqui onde eu tô Então Eu acho que Eles deveriam Sei lá Diminuir o tamanho Dos mapas Para De alguma forma 40 segundos Galera Opa Olha só Encontraram Eu só espero Que não me encontrem Tá Porque eu tô aqui Escondida há muito tempo E ninguém me encontrou Até agora Ninguém me encontrou Então show Show Sai fora Sai fora Que a pandique Tá presa 20 segundos Galera Quando for 10 segundos Eu saio correndo 10 segundos Eu saio correndo 17 16 15 14 13 12 11 10 10 segundos Uhul Viva lá vida Sou a bigorna Eita Que susto Cara Uhul Mata aqui Trouxa Ganhamos GG Ganhamos galera Tá vendo Eu não sou tão mal Assim Em Raiden Seeker Bom pessoal Vamos lá pro lobby Pra finalizar o vídeo Porque Porque esse vídeo Foi muito bacana Mas vamos ficar por aqui Então fiquem aí Beleza galera Esse foi então O Raiden Seeker Pra quem quiser também jogar Eu vou deixar o IP Na descrição Pra vocês jogarem Esse Raiden Seeker Ele é muito bacana Porém como eu disse pra vocês O mapa ficou muito grande O que deixa muito difícil De encontrar Todos os bloquinhos Escondidos Mas eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Peço desculpa pela minha voz Eu tô um pouco doente Enfim Eu espero que vocês entendam E se gostaram desse vídeo Não esqueça daquele like E também de adicionar Aos favoritos Pra ajudar a pandinha Na divulgação do vídeo É muito importante Beleza galera Mas eu vou ficar por aqui Um beijo Um abraço E até mais Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto